Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTal, e no episódio passado a gente deu uma trabalhada com a marinha fumaça, o trem a vapor, e eu fiquei nesse episódio aqui de mostrar para vocês como dar uma automatizada aqui na parte do trem a vapor. Só que muito bem me lembraram, a estação do trem a vapor, ela é um armazém também, então é simplesmente eu chegar aqui e colocar aqui nos armazenamentos dela, que eu posso, já que ela separa aqui 1.400 itens, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1.600 itens, eu posso, por exemplo, colocar 1.000 itens só placa de ferro, e o restante deixar para lingote de ouro. Muito simples, não precisa ficar se matando fazendo automação, porque simplesmente eu esqueci do detalhe de que é um armazenamento, então a gente pode simplesmente colocar aqui para placas de ferro, determinar que aqui só entra a placa de ferro, 2, 4, 6, 8, mais uma, 10. Certo? E o restante fica só para o ouro. Aí, ó, lingote de ouro, pronto, não tem erro mais, não tem como entrar um produto aqui que vai atrapalhar aqui o meu sistema. Deixa eu ver como é que está aqui essa estação de trem, beleza? Beleza, ok. Então, no episódio passado, eu descobri que não dava para utilizar os itens que estão dentro da estação de trem, como armazenamento, né? Ela funciona como armazenamento, mas você não consegue utilizar o material que está lá dentro para construções e etc. Então, aqui, a gente tem que passar para um armazém normal, para um celeiro normal, para poder utilizar as peças. Então, para dar upgrade agora, eu já passei para cá para o armazém, eu posso simplesmente clicar aqui e dar upgrade na base aqui para o nível 9. Pimba! Dando upgrade, aumentou o máximo de casa mais 20, e agora eu liberei o reator de mana, liberei os tempos, agora eu posso construir os tempos, mas tudo isso aí eu preciso pesquisar. Então, ó, está nível 9 já, posso simplesmente vir aqui em todas as casas agora e upar, mas não vai fazer muita diferença. Mas eu posso simplesmente chegar nas casas aqui agora e upar tudo para nível 9. Olha lá, nível 9, nível 9 só vai aumentar o range de distância. Aí aumentou 20 casas agora, eu posso colocar mais 20 casas, aí sim, aí vai fazer diferença. Mas antes de aumentar a quantidade de casas, vamos dar uma... Aí da tela, nossas escolas lá, e ver o que a gente precisa pôr para pesquisar e o que a gente vai precisar trazer para cá para fazer as pesquisas. Vamos lá. Para pesquisar o dirigível, eu preciso trazer para cá cristais de ar. Então, eu vou ativar a pesquisa aqui do reator de mana, vou ativar a pesquisa do templo de fogo, ativar a pesquisa do templo de água, templo de terra e o templo do ar. Vou ativar logo tudo de uma vez. Ele vai começar as pesquisas ali, mas vai ter muita coisa que não vai chegar aqui. Por quê? Porque alguns eu bloqueei a passagem. Então, por exemplo, está chegando aqui o elixir de água. Então, tem elixir de água aqui, elixir de vento aqui, elixir de terra aqui, e elixir de fogo aqui. Então, tem que chegar aos quatro elementos nos quatro locais. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou deletar logo tudo aqui no meio. Vou deletar logo toda essa área aqui. Posso até aumentar a área aqui, para deletar assim. Eu tenho que tomar cuidado para não deletar errado aqui, porque... Assim, para deletar assim. Aí, aqui e aqui. Beleza. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque aqui no meio aqui não é escola, a escola é só esses da ponta aqui. Então, vamos lá. Eu tenho que trazer para cá, para a escola, para cá, para essas escolas aqui, eu tenho que trazer todos esses elixires. Se eu quiser pesquisar em todos, né? Então, deixa eu copiar já aqui. Por que está entrando o elixir aqui? Ah, está saindo o elixir daqui, né? Então, eu vou trazer o elixir para cá. Tem que tomar cuidado aqui, porque eu vou acabar bloqueando o caminho de outra peça aqui, né? Vou ter que colocar alguma coisa aqui. Vou ter que criar uma ponte aqui. Mas, beleza. Vai entrar um elixir aqui. Certo mesmo? Era esse elixir entrar por aqui, né? Para eu não atrapalhar o outro. Esse eu coloco aqui. Eu tiro esse aqui. Certo? Tirar esse aqui. Aí, o elixir vai entrar ali. Aí, por enquanto, eu vou tirar esse aqui, que é esse aqui que está me dando toda a pesquisa, né? Eu tenho. Aí, aqui eu posso pôr um celeiro. Se eu colocar um celeiro aqui, eu posso criar uma ponte. Para quem não sabe, é um macetinho aí. Você pode fazer isso aqui, ó. Com o celeiro. Você coloca aqui. E aí, você coloca isso aqui para passar para cá de novo. E aí, você pode passar o cano agora aqui, ó. Está vendo? O celeiro aqui, ele... Eu crio um tipo de uma ponte. E aí, agora eu posso passar, continuar a distribuir aqui o encanamento. Então, opa. Encanamento aqui, ó. Então, esse aqui que vai vir para cá... Está certo? Está certo, né? E aí, vai entrar aqui. E aí, vai finalizar aqui. Provavelmente, eu vou precisar de uma ponte depois, mas aí eu altero. Né? Porque daqui desse lado aqui vão vir mais dois. Então, vai vir esse aqui que é o de ar. Aqui. Esse aqui que é o de ar. E, inclusive, essas tubulações aqui não pode ser entra e sai. Está vendo? Aqui não pode ser entra e sai. Tem que ser só a entrada. Então, tem que pôr só a entrada aqui e aqui também. Só a entrada está certo. Aqui... Aqui, ó. Entra e sai. Não. Só a entrada. Não pode ser entra e sai. Esse aqui eu posso remover. Sem problema. Aí, beleza. Agora sim. E agora vamos distribuir esses outros aqui. Como é que eu vou ter que fazer isso aqui? Eu provavelmente vou ter que criar outra ponte aqui. porque esse de fogo tem que chegar até aqui. Né? Eu acabei utilizando espaço demais, talvez, aqui. Mas eu também posso botar o elixir de fogo para cá, para dentro e puxar daqui, desse daqui, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer primeiro o que tem que ser feito. Então, esse aqui eu vou colocar para entrar. Aqui. Eu vou primeiro abastecer esse aqui todo, né? Depois a gente vai vendo o que faz. Aqui no meio não, né? Aqui no meio não vai entrar. Então, aqui eu vou colocar para abastecer aqui. Certo? Ou então eu poderia jogar tudo isso aqui para dentro de uma estação de trem, né? Podia jogar tudo isso aqui para dentro de uma estação de trem, mano. É verdade. Por que eu estou fazendo isso aqui? Vou remover tudo. Tudo mesmo. Toda essa área aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esse cara daqui. Tem o botão errado, claro. Aí. Já que eu ponho essa estação de trem, deixa eu ver. Se eu colocar... Qualquer lugar que eu colocar ela aqui, dá bom, né? Porque depois eu só vou distribuir. Se eu colocar aqui em cima, eu consigo distribuir para todos. Se eu colocar aqui, eu também consigo distribuir para todos. Vou colocar ela aqui em cima, aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó. A estação de trem. E aqui dá certinho, ó. Não precisa dar upgrade. Já fica ali tudo disponível para mim ali. Só tem que acertar o armazenamento dela aqui. Para os elixires, né? Para não dar cagada aqui. Então eu vou colocar aqui elixir fogo nessa daqui. Nessa daqui eu vou colocar elixir de água. Nessa daqui eu vou colocar elixir de terra. Aqui elixir de vento. E aqui também vai ter que entrar o cano ali da... Que está trazendo suco ali, né? E é esse suco aqui, ó. Ponche de frutas. Certo? E... É armazenamento, não tem problema. E aí eu vou colocar um... Vou filtrar uma saída para cada um, né? Então aqui é nada. Bloqueia. Para não passar a quantidade aí. Bloqueia. Bloqueia. E vai ter um armazenamento de cada 200. Tá bom, é mais que o suficiente. Acho que assim vai ficar mais inteligente do que do jeito que eu estava fazendo. Ainda dá muito trabalho. Então todos os materiais... Vou entrar aqui. Esse aqui eu vou ter que tirar para puxar outro cano. Aqui. Dá como entra e sai. Aqui que está. Entra. Aqui. E tem que sair quatro, né? Então vai ter... Ih, vai dar problema aqui. Vai dar problema. Deve ter colocado dois. Aqui. E aqui. Como é que eu vou tirar daqui de dentro agora o que está no meio? Só se eu misturasse aqui os dois aqui. Mas não faz muito sentido não. É mais por causa desse aqui mesmo, né? É por causa do poncho de frutas. Que me zoou aqui. O máximo que eu consigo tirar daqui são três. O do meio aqui eu não consigo tirar. O do meio eu posso pôr para entrar direto. Vamos pôr o do vento. Tirar aqui. Vamos pôr o do vento para entrar direto. Então daqui eu vou sair com três agora. Então. Este aqui vai abastecer. É. Está vendo? Este aqui infelizmente. Ele não aparece para eu filtrar depois. Então. Eu vou ter que aceitar aqui somente. O de água. Aí. Está vendo? O trampo que dá. Aqui só vai aceitar água. Sai isso aqui. E aí eu tenho que colocar antes, né? Os cachimbos ali, né? Aí. Cadê o ruim aqui de novo? Ô meu filho. Eu coloquei um filtro aí, viu? Só para avisar. Deixa eu até colocar manual aqui. Porque. Acho que o jogo não está me entendendo não. O item que vai filtrar aqui é o elixir de água. Entendeu? Somente saída. Ok. Ok. E ok. E aí vamos colocar mais. Então é água, terra e fogo. Aí. Então aqui é terra. Ok. Somente saída. Tem que configurar certinho, porque senão ele puxa tudo. E esse aqui. Fogo. Eu poderia puxar direto também. Fogo. Somente saída. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vai, mano. Tem muito tempo já. Entra esse aqui. Aqui. Não. Tem que puxar mais para a ponta, né? Como é que eu vou puxar o de fogo para cá? Se esse aqui está no meio do caminho. Eita. Nois, viu, mano? E se eu criar... Deixa eu ver. E se eu fizer um loop? Vamos lá. Espera aí, então. Será que esse loop vai funcionar? Entra aqui esse material. Beleza. Qual que é a minha ideia do loop aqui? Vamos lá. Eu vou colocar um adaptador aqui. Esse adaptador eu vou filtrar para isto, isto, isto e isto. Esses quatro. Ok. Beleza. Como é que eu faço para parar de mandar o item? Acho que eu posso fazer no mesmo esquema que eu fiz lá na fazenda lá. Eu posso fazer naquele mesmo esquema que eu fiz lá na fazendinha lá. Mas aqui, sei que eu posso fazer isto aqui. Aqui. Está vendo? Eu não filtrei o poncho aqui, mano. Ficou filtrado o fluido aqui também. Cabeção. Aí. Somente saída. Ok. Tem que dar um J aqui agora para tirar esses ponchos de fruta. Tira aqui. Tira aqui. Aí. Agora entra aqui, entra aqui. E finaliza entrando aqui. Aqui. Parou aqui porque já entrou todas as garrafinhas possíveis. Será que assim vai dar bom? Está pesquisando aqui? Ops. Acho que não está saindo livro aqui, né? Ah, não. Tem cinquenta livros ainda aqui. Ah, eu só pus para pesquisar nesse aqui, pô. Espera aí. Falta colocar os outros aqui, ó. Por isso que não está puxando os outros elixirinhos. E agora sim. Boa. Aí vamos ver como é que está isso aqui agora. Ele vai gastando aos poucos. Pode travar? Pode. Né? Pode travar, sim. E aí eu teria que usar o sensorzinho de inventário, né? O sensor de inventário é interessante. Porque se cada um gasta quanto? Gasta... O cego é dez. É dez, né? É. Só que entra vinte. Né? Na construção aqui entra vinte. Tá vendo? Entrando lá, ó. Está armazenando, ó. É que rápido, né? É bem rápido. Eu acho que assim tem grande chance de dar certo. Eu acho que eu não preciso nem fazer automação. Aí, ó. De marcar, eu acho que eu posso até puxar mais um cachimbo igual a esse aqui, ó. Mais um adaptador igual a esse aqui. Para tirar os itens aqui também. Porque não está dando nem conta, ó. Então, peraí. Opa. Deixa eu cancelar. Ô, droga. Deu isso. Fica aqui. Aí, filtra aqui. Sai os fluidos entre os elixirs. Ok. E aí, para dar vazão aqui, né? Eu vou repetir a dose aqui, ó. Eu acho que assim é perfeito, ó. Acho que assim vai dar muito bom. Olha lá. Não tem como travar. Até porque sempre vai estar usando algum elixir. Tá? E aqui está faltando fazer a pesquisa do reator e do dirigível. Então, vamos buscar essas pesquisas aí. Mas aqui é na tubulação de mana agora. Opa. Por que é que não está entrando material aqui? Remover isso aqui. Remover isso aqui. Remover isso aqui. Remover isso aqui, que eu acho que ele perdeu a configuração aqui por algum motivo. Aí. Aí. É, esse aqui não entrou não. Por que que não entrou? Já tinha 20 nesse aqui? Ah, esse aqui já estava pesquisando. Aqui também está certo. Está pesquisando. Está pesquisando. Só falta o cristal de ar. Né? Que ele está... Está por aqui, ó. Está aqui. Esse cara aqui, ó. Vou fazer para levar para lá agora. Puxa por aqui. Puxa por aqui pelo meio. Olha aí o macete. Puxa por aqui. Deu bom. Deu bom. Porque é só tirar esse aqui, ó. Não estou mais usando esse aqui. Copia este. E conecta aqui. Conecta aqui. E conecta aqui. Perfeito. Aí. Todas as pesquisas vão ser feitas agora. Caramba, mano. Vamos ver como é que está aqui. Está armazenando bem aqui o material. Só preciso levar os livros agora aqui, né? O livro acabou mesmo agora. Consome muito rápido, mano. Mas eu dei muita sorte nessa configuração. Opa. Deu alguma coisa errada aqui. Acho que aqui é só a entrada, né? Só a entrada. Só a entrada. Só a entrada. Qualquer elemento pode ser. Não tem problema. Mas por que parou aqui? Tem 20 disponível. As pesquisas estão paradas. Porque não tem... Libera os livros aí, Marcelo. Pô. Não está fupando. Libera os livros, cara. Será que eu vou liberar os livros agora? Por aqui, né? É. Vou colocar o adaptador aqui primeiro. Assim. Aí aqui eu vou selecionar. Nada de líquidos. Só o poncho de frutas. E... E aqui é somente saída. Nice. Copia aqui. Puxa por aqui. Puxa por aqui. E entra aqui, ó. Nice. Pronto. Está liberado. Vamos ver se agora vai fazer a pesquisa ali. Estranho, hein? Deixa passar, filhão. Brincation. Ok. Esse vai deixar passar. Ah, mano. Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Está no transbordar aqui, ó. Se está no transbordar é para deixar passar. Estranho. Se eu colocar desviar, eu acho que não entra mais. Se eu colocar desviar. Mas ok. Beleza. Aí, acho que todas as pesquisas estão sendo feitas ao mesmo tempo agora. Aí, ó. Que beleza. Coisa bonita de ver. Olha aí. Nice. Caramba, eu dei muita sorte de ter pego essa troca aqui, ó. Essa troca aqui está muito roubada, tá? Porque jamais... Mano, ia ser muito difícil. Não é jamais, né? Mas ia ser muito difícil de eu conseguir produzir essa quantidade absurda que eu estou usando aqui de páginas. De páginas, ó. Está vendo? Cada pesquisa aqui é 75, ó. Cada pesquisa. É 75. O reator de mano é 60. O dirigível é mais 30. Então, eu não ia conseguir. Não ia mesmo. Está muito roubado isso daí. Aí, beleza. Agora sim, ó. Agora nós temos aqui uma pesquisa decente rolando aqui. Isso aqui está puxando? Está puxando, né? Pode deixar rolar a pesquisa assim mesmo. Não precisa ter pressa, não. Só queria ver se o dirigível aqui só vai entrar. Você vai gastar... É, está entrando. Está entrando. O desviar está deixando passar e está entrando. Então, na verdade, era para ter feito assim, né? Aqui, ó. Só para ficar certinho aqui. Isso aqui, então, correto. Era assim mesmo, ó. Só que nesse aqui eu tenho que selecionar ele para desviar. E aí ele entra, né? O material entra e deixa passar. Estranho, porque nesses daqui eu não estou pondo desviar. Está no padrão e ele está passando, né? Ah, não. Aqui é diferente porque aqui eu estou gastando. É verdade. Não, não. Está errado mesmo. Aqui eu estou gastando mana. Eu estou transformando esse cristal de mana no cristal de mana usado. Esse aqui, não. Esse aqui eu estou consumindo o cristal. Por isso que está dando diferença. Então, aqui é desviar mesmo. Eu estou confundindo as coisas. Beleza. Está rolando a pesquisa. De boa. Aqui é só deixar rolar agora. E aí, Marcelo? Qual é o próximo passo? Putz, então. Agora que está rolando todas essas últimas pesquisas aí, a gente vai ficar já na berola aí para continuar a evolução do jogo agora para a gente ir para os finalmentes, né? É a torre de manas. Os templos já vão ser liberados. A gente vai começar a produzir nossas Omnistones, né? Ou as Omnigemas. Mas aqui eu acho que eu poderia produzir o dobro aqui de... Deveria estar entregando já isso aqui, né? Mas por que eu não estou entregando ainda? Espera aí. Vamos providenciar uma entrega aqui. Que aí já vai só vender esse material aqui. E aqui. E aqui. Filtrar aqui para... Cadê? São coroas e... Aqui, ó. Colar. Coroa. Saiu de cada vez? Pode gargalar? Pode gargalar. Quem está preocupado com isso? Deixa rolar aí, mano. Deixa vender aí. É bom que eu volto a gastar aqui, né? Os materiais aqui. Eu acho que, inclusive... Esse aqui eu estou produzindo duas pés, mas nesse aqui eu não estou. É, eu não estou mesmo. Então eu tenho que copiar essa rua aqui. Passar ela por aqui, ó. Não posso nem chegar a encostar, né? Mas eu preciso que essa rua chegue aqui para... Vou dobrar essa produção aqui também de pedra polida. Por que que parou aqui? O que aconteceu? Faltou ferro? Ah, tá. Aqui, ó. Lembra que faltou eu tirar esse aqui, ó? Vamos inverter o lado desse trem. Para ele voltar e pegar aqui o que ele precisa pegar. Isso aqui vem para cá como saída. Isso aqui não existe mais, porque já acabou. Aí, solta a pausa. Carrega. Beleza? Aí, agora sim. Vai voltar a ter ferro ali. E aqui é a mesma coisa. Preciso renovar isso aqui. Copia isso daqui. Põe para tirar para cá. Deleta esse e deleta ele. Porque eu tinha feito um... Tinha feito um transbordo de carga aqui, né? Aí, agora sim. Voltou a sair o ferro ali. Aqui também deveria estar saindo. Aí, ó. Muito bom. Mas está gastando rápido, hein? Ah, é verdade. Eu gasto o dobro de ferro. Eu vou construir mais... Mais dois desse. E vou colocar para pegar ferro também. Tem gote, né? A barra de ferro. Melhorar aqui a quantidade de ferro que está sendo entregue. Aí, acho que agora vai ficar. Agora vai ficar top, hein? Carregar agora 150 ferro e 50 ouro. Talvez mais um vagão de ouro. Mas vai ficando cada vez mais lento, né? O trem. Eu acho que essa quantidade aí ficou bom. Carrega automático praticamente. Vamos ver. Agora vai entrar uma quantidade aqui razoável de ouro. E agora não vai parar, não. Olha. É, a velocidade que produz o ouro aqui. Aí eu coloquei aqui um loopzinho aqui de... Para repor... É... Para a mina trabalhar, né? Mais rápido. Está vendo o impulsor ali, o amplificador? Então a mina trabalhando mais rápido. Agora vamos ver quanto ficou aqui. Agora sim, ó. 150. Acho que dá tempo agora de... Fazer o loop aqui completo aqui e recarregar tudo. E agora deu bom. Só vai repor o ouro. Olha lá. Vamos ver se dá tempo dele ir lá buscar. Senão eu vou ter que colocar mais um vagão de ferro. Mas eu acredito que não vai ser necessário, não. Até que é bem longinho, né? Então, qual que é a minha ideia aqui agora? Bom, agora que a gente vai entrar nos finalmentes aí. Vai terminar de liberar tudo que falta no jogo aí. Entrando aí na parte final. É... Eu estava pensando em separar isso aqui. É que o jogo não deixou a gente muito confortável nesse quesito de... É... Das especialidades, né? Ele deu pra gente aí cinco tipos de especialidades. Vamos ver se deu tempo aqui. 21. Deu tempo. Olha lá. Recarregou. Acabou. 167. Ele não deixou a gente muito confortável porque ele deixou a gente com cinco especialidades. Né? A gente pode escolher cinco especialidades diferentes. Ó, desculpa. A gente tem nove especialidades, né? Dois, quatro, seis, oito... Nove especialidades. Mas a gente só pode escolher cinco. Né? Mas qual que é a minha ideia aqui? Minha ideia é dar uma espalhada nessas produções. Por exemplo, nesse canto aqui fazer agricultura. E aí naquele canto de lá fazer mineração. Porque eu vou produzir meus próprios blocos de mineração agora, né? Fazer mineração. E aí naquele outro canto lá fazer arte. E aí no outro canto fazer outra coisa ali. Sei lá. Produção. E aí aqui no meio fazer comércio ou mágica ou magia, né? E fazer essas entregas todas por trem. Né? Usar o vapor aí pra fazer essas entregas tudo aí. Só que isso aí vai dar um baita trabalho pra repor isso aí, né? Porque quando eu comecei essa série, essa mecânica não existia. Então, provavelmente no próximo episódio eu já começo com essa transição. Né? Esse episódio aqui foi mais pra dar uma acertada nessa parte da pesquisa. Porque agora a gente consegue fazer todas as pesquisas de uma vez. Já tá rolando ali, inclusive. Deixa eu ver se tem alguma que tá próxima aqui. Tá quase, ó. Tá vendo? Demora um pouquinho fazer desse jeito aqui. Mas você já libera tudo de uma vez. Né? Então acho que a minha ideia vai ser essa aí. Agora que a gente já alisou o mapa inteiro. Eu preciso agora começar a dar um norte aí pra minha produção. Então eu vou fazer isso aí. Eu vou colocar aí em cada canto um tipo de produção. Né? E no centro ali a gente centraliza tudo e tenta deixar todas as casas felizes. Né? Agora acredito que pra deixar as casas felizes tá um pouco mais fácil. Porque o tempo dos itens aumentou, né? Então o item agora de qualidade aí ele demora 150 segundos pra acabar, né? Deixa eu clicar aqui, ó. No item direto. Ah lá. 150 segundos, ó. Um item finalizado ali. É felicidade, duração ali embaixo ali, ó. 150 segundos. É consumido em 50 segundos. Mas porém, mesmo depois de ser consumido, ele demora 150 segundos pra acabar essa felicidade. Entendeu? Vamos ver se... Aqui, ó. Tá vendo? Um item mais ralezinho, mais meia boca. Ele só demora 100 segundos só. Tá? E os mais fraquinhos... Tipo esse aqui, ó. É 50 segundos só a duração dele. Tá? Então se a gente utilizar os itens top aqui, a gente consegue uma duração boa aqui de tudo. É só esse item aqui mesmo que ele demora 100 segundos. Esse aqui da parte mágica, né? Ele demora 100 segundos pra acabar a felicidade. Mas ele é obrigatório pra ter a felicidade máxima. Né? Ele é obrigatório. Beleza? Então no próximo episódio a gente começa com essa parte. Esse episódio que foi mais pra dar uma acertada nesse esqueminha aí do... Das pesquisas, né? Arrumar um jeito melhor ali pra fazer as pesquisas de uma vez. Né? Deu certo aqui nesse esquema de deixar de transbordo, né? Deixar desviando ali a tubulação. Né? Então deu muito certo aqui. Tá pegando porque... Como a gente deixa duas linhas, né? De entrega. Então, tipo, é muito difícil dar gargalo aqui. Tá dando gargalo porque já tem todos... Todos os elixir que na verdade não tem, né? Será que eu tinha que pôr desviar aqui também? Peraí, acho que é... Não, peraí. É, sai daqui. E esse aqui é desviar. Na verdade tá passando já, né? Que é meio estranho. Desviar. E aqui é o contrário. Aqui é o caminho contrário, né? Desviar. Ah, acho que é porque eu deixei entre e sai. Pode ser isso também, né? Então peraí. Vai que sai daqui. É só entrada, só nesses aqui, ó. Só entrada. Só entrada. Esqueci desse detalhezinho. E aqui não tem problema. O último não tem problema, né? E aqui também. Só entrada. Último não tem problema? Eu tenho. O último tem problema sim, né? Só entrada. Se eu colocar entre e sai. Aqui é só entrada, só entrada. Como ele fica por último, ele fica só entrada automático. Ele muda pra... Pra entrada e saída quando você passa direto por ele. É por isso que ficou diferente. Olha lá, tá vendo? Quando ele é o último, quando você finaliza num conector, ele fica só entrada. Quando você passa direto por ele, automaticamente ele muda pra entrada e saída. Mas aí, deu bom, ó. Pra mim ficou ótimo, assim. Beleza? Finalizamos esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio, onde eu vou começar esse projeto aí mirabolante aí. A gente se vê lá. Valeu. Valeu. A gente se vê no próximo episódio, onde eu vou começar esse projeto aí mirabolante 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 aí mirabol